Música Declaro aberto os trabalhos para a 18ª sessão extraordinária 2ª sessão legislativa Item 1 Ao senhor secretário para a leitura Item 1º Leitura e deliberação do projeto de lei 2264 de 2018 Altera a lei 6253 de 24 de maio de 2007 Que dispõe sobre o uso, a ocupação e o parcelamento do solo do município de Guarulhos Autor Prefeitura Em consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação Tendo em vista o questionamento efetuado pelo vereador Edmilson Lula Souza Informo que já existe protocolado nesta casa de leis O projeto de lei número 1441 de 2018 De autoria dos vereadores Edmilson Lula Souza e Eduardo Informo ainda que o referido projeto Seguiu a tramitação de código prevista no artigo 271 a 275 do regimento interno Solicito... Pela ordem, pela ordem, seu presidente Pela ordem, vereador Edmilson Seu presidente, a minha questão de ordem é o seguinte O projeto que nós vamos deliberar Existe um projeto semelhante de autoria deste vereador? A senhora vai falar do senhor e do... Sim, do senhor e do vereador Eduardo O Eduardo? Eduardo Eu queria só concluir, seu presidente, para esclarecer Na verdade, esse projeto de lei Esclarecer o plenário àqueles que estão em casa É um projeto de lei que foi apresentado por este vereador Para resolver um impasse, um conflito Que poderia envolver uma reintegração de posse Em duas áreas na cidade de Guarulhos Com 12 mil pessoas Que são lá dirigidas pela coordenação do MTST Eu apresentei esse projeto Esse projeto foi deliberado Porém, sempre a gente colocou para o governo Existe um acordo assinado desde março Com a direção do MTST em Guarulhos E a direção nacional Para que fosse feito esse procedimento pelo Executivo Tendo em vista que existiam ainda Outras possibilidades que o Executivo estava estudando E para impedir o cumprimento E a retirada dessas famílias Nós apresentamos um projeto Mas nesta tribuna, quando fiz o agradecimento Pós a deliberação de que se o governo Assim entendesse de apresentar pelo Executivo Este vereador não teria nenhum tipo de vaidade Que a gente quer resolver o problema Lá das moradias e dos companheiros e companheiras do MTST Tendo em vista o nosso regimento E esse projeto só ter chegado a casa Na terça-feira Nós solicitamos que fosse trabalhado De acordo com o artigo 181 Ou seja, fazendo a fusão dos dois projetos Tanto o meu projeto Como o projeto do Executivo Municipal Então gostaria de esclarecer isso É o mesmo projeto Porém vai virar um só Para que a gente possa, se possível Na semana que vem, votar e dar essa garantia De moradia digna para aquele povo Que estão lá nas duas áreas da cidade de Guarulhos Obrigado, senhor presidente Questão de ordem, presidente Registrado Questão de ordem, vereador Presidente, quantos artigos tem esse primeiro item A ser deliberado, presidente Só um segundo, por favor São três artigos Presidente, por gentileza O senhor poderia fazer a leitura Do artigo segundo, presidente Ok, acato o pedido Peço ao secretário que faça a leitura Do segundo item, por favor Artigo segundo Fica excluída a parte do perímetro Da zona de proteção E desenvolvimento sustentável ZPDS 3 Constante do anexo 19 Da lei municipal 6253 De 24 de maio de 2007 Passando esta A integrar a zona mista C Traço ZMC Conforme ilustrado pelo anexo 1 Presidente, eu não consegui ouvir muito bem Qual que é a área, presidente? A área do... Secretário O secretário vai ler novamente A área do item Do artigo 2 Vou repetir Fica excluída a parte do perímetro Da zona de proteção E desenvolvimento sustentável ZPDS 3 Constante do anexo 19 Presidente, aqui, só para concluir minha questão de ordem Sim Que eu trago um dado, presidente De 585 mil metros quadrados É uma área considerável, presidente E aí Para minha surpresa A Câmara Municipal Fez um despacho Que eu posso até ler aqui Tendo em vista que o presente projeto Visa alterar O anexo 19 Da lei 6.253 E que este trata do mapa do perímetro urbano do zoneamento Não anexaremos referido o documento Devido ao princípio da economicidade Em caminhos para a expedição da sessão ordinária A ser realizado no dia de hoje Então, dando continuidade aqui, presidente Está certo que nós estamos aqui deliberando esse projeto Porém, não chegou, presidente Pelo menos é o que diz o despacho O mapa Desse projeto E aí, presidente Preocupa Porque é claro Que a questão de habitação É uma questão que sensibiliza Todos os vereadores e vereadoras dessa casa Porém Porém, presidente Mesmo que deliberado Esse projeto Vereador, o mapa Está no projeto O que não está no projeto Então, presidente Mas justamente isso O mapa não consta Que o mapa que está acontecendo a alteração Então, presidente Para que a gente possa tomar propriedade Desse documento Desse processo que chegará a casa Eu aqui de antemão já faço, presidente Para que a Câmara possa ter todos os documentos anexados Para que a gente possa sim Analisar com mais propriedade Literalmente Esse projeto, presidente Registrado Pela ordem, presidente Pelo artigo 5.1 Nós estamos Eu aguardo Solicito aos vereadores Que dirijam-se aos terminais Para o voto eletrônico Voto sim, senhor presidente Vereador Eduardo vota sim Vereador Eduardo Carneiro vota sim Voto sim, senhor presidente Vereador João Darstio vota sim Voto sim Vereador Eduardo Barreto vota sim Vereador Eduardo Barreto vota sim Vereador Wesley Casaforte vota sim Voto sim Vereador Acácio Portela vota sim Eu voto sim, senhor presidente Vereador João Barboza vota sim Vota sim Vereador Toninho da Farmácia vota sim Voto sim Vereador Luiz da Sede vota sim Vereador Lauri Rocha vota sim Vereador Edmilson sim Vereador Edmilson sim Vereador Nivaldo Borges vota sim Voto sim Voto sim Nivaldo Borges Nivaldo Borges Vereador Nivaldo Borges vota sim Desculpe, vereador Encerrado a votação Considerado Encaminhe-se a comissão permanente de Constituição e Justiça e Legislação Participativa Para que proceda a fusão dos Projetos de lei números 2.264 de 18 com o 14.41 de 2018 devido os mesmos se completarem a mesma matéria Ficando portanto dispensado esse Projeto dos dispositivos constantes dos Itens 271 a 275 do regimento interno Item segundo, senhor secretário para leitura Item segundo, leitura e deliberação do Projeto de lei 2.2.60.2018 Institui o plano diretor do município de Guarulhos, institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, FMDU Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento FMD e revoga as leis números Artigos 6055 de 30 de dezembro 2004 6308 de 16 de novembro 2007 6819 de 23 de março 2011 7490 de 7 de julho de 2016 E os artigos 67 e 68 da lei 6253 de 24 de maio 2007 Autor, Prefeitura de Guarulhos Consulto a casa se o presente projeto é Objeto de liberação Solicito aos vereadores que dirijam seus Terminais eletrônicos para o voto Eletrônico Senhor presidente, eu não vou usar o Terminal eletrônico para o voto Eletrônico, mas eu gostaria de votar sim Senhor presidente Vereador Edmilson Lula vota sim Vereador João Dauche sim Vereador Eduardo sim Vereador Eduardo Carneiro sim Vereador Lauri Rocha sim Voto sim, senhor presidente Vereador Wesley Casaforte vota sim Vereador Eduardo Barreto vota sim, presidente Vereador Eduardo Barreto vota sim Voto sim Vereador Luiz da Sede vota sim Vereador Luiz da Sede vota sim Senhor presidente Vereador João Barbosa vota sim Vereador João Barbosa vota sim Pela ordem, presidente vota sim Vereador Ramos da Padaria vota sim Nivaldo Borges vota sim Vereador Nivaldo Borges vota sim Encerrada a votação Considerado O presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 e 275 do regimento interno Pela ordem, presidente Pela ordem, vereador Wesley Casaforte Artigo 2º Qual a palavra, vereador? Senhor presidente, nobres pares, público presente, a vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara Vem aqui trazer um comunicado e também um convite Nessa próxima segunda-feira dia 18 Foi deliberado Às 19 horas No Teatro da Mastor, aqui em Guarulhos, nós teremos o selo ambiental Que prevê fazer premiações com projetos socioambientais Onde nós convidamos os nobres pares E a todos que queiram participar desse projeto Então fica o convite estendido Para essa próxima segunda-feira às 19 horas No Teatro da Mastor Senhor presidente, muito obrigado Do item 3º ao item 13 Foi deliberado na sessão ordinária de hoje Então passamos agora para o item 14 Senhor secretário para leitura Item 14, leitura, discussão e votação no requerimento 1570-2018 Informações referentes aos gastos mensais com fornecimento de remédios e insumos Para atendimento aos usuários do HMU Quais empresas fornecem e cópia dos contratos? Autora, vereadora Genilda Lula Bernardes Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores favoráveis permaneçam como estão E os contrários se manifestem Encerrada a votação Aprovado Encaminha-se Item 15 Item 15, leitura, discussão e votação no requerimento 1571-2018 Informações referentes ao total de ambulâncias do SAMU no município de Guarulhos Quantas estão quebradas e fora de operação? Prazo para regularização se o serviço foi interrompido por falta de combustível em 2018 E qual o motivo? Autor, vereador professor Romulo Lula Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores favoráveis permaneçam como estão E os contrários se manifestem Encerrada a votação Aprovado Encaminha-se Pela ordem, presidente Pela ordem, vereador, doutor Alexandre Tista Pela ordem, vereador, doutor Alexandre Tista Pelo artigo, um segundo Qual a palavra, vereador? É rapidamente, presidente Sobre o segundo item Que foi deliberado O projeto que foi deliberado A prefeitura Eu votei no terminal Mas não registrou Eu só estou justificando Que eu votei Mas não foi registrado o meu voto Tá bom, presidente? Muito obrigado Registrado Item 16 Seu secretário para a leitura Item 16 Leitura, discussão e votação Do requerimento 1572 2018 Informações referentes ao quadro De funcionários que prestam serviços Ao HMU Após a gerir Assumir a gestão do mesmo Autor, vereadora Genilda Lula Bernardes Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores favoráveis Permaneçam como estão E os contrários se manifestem Encerrada a votação Aprovado em caminhos Item 17 Item 17 Informações referentes A falta de medicamento A ciclovir 200mg Em várias unidades De saúde do município Prazo para reposição Do referido medicamento É regularização Da distribuição Nas unidades E se há disponibilidade Em alguma unidade Do município Autor, professor Romulo Lula Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores favoráveis Permaneçam como estão E os contrários se manifestem Encerrada a votação Aprovado em caminhos Item 18 Item 18 Leitura, discussão Em votação Requerimento 1574-2018 Informações referentes Ao pronto atendimento Ao pronto atendimento Localizado no Jardim Paraíso Autora, vereadora Genil da Lula Bernardes Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores favoráveis Permaneçam como estão E os contrários se manifestem Encerrada a votação Aprovado em caminhos Item 19 Item 19 Leitura, discussão Em votação Em votação De leitura, discussão Em votação Requerimento 1576-2018 Informações referentes Aos valores repassados Para a rede De equipamento De saúde Não própria Para atendimento Aos usuários No último exercício E quais as modalidades Atendidas Autora, vereadora Genil da Lula Bernardes Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores favoráveis Como estão E os contrários Se manifestem Encerrada a votação Aprovado Em caminhos Item 21 Item 21 Leitura, discussão Em votação Requerimento 1577-2018 Informações referentes Ao número De equipamentos De saúde Referência Quais as modalidades Atendidas E o número De atendimentos Autora, vereadora Genil da Lula Bernardes Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores favoráveis Permanecem como estão E os contrários Se manifestem Encerrada a votação Aprovado Em caminhos Item 22 Item 22 Leitura, discussão Em votação Requerimento 1578-2018 Informações referentes Ao atual quadro De gestão Do Hospital Municipal Da Criança Se existe um gestor Privado Na direção E solicita envio De cópia Do contrato Com valores pagos Nos últimos No último trimestre Autora, vereadora Genil da Lula Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores favoráveis Permanecem como estão E os contrários Se manifestem Encerrada a votação Aprovado Em caminhos Item 23 Item 23 Leitura, discussão Em votação Questão de ordem Questão de ordem Questão de ordem Vereador Sérgio Mário Presidente Gostaria de saber Qual as prerrogativas Do vereador Mais ou menos Já sei De pedir o requerimento Após Vir a resposta No gabinete Da vereadora Genilda Se eu posso requerer Sim Assim que tiver uma cópia Nós providenciaremos Por favor Obrigado Item 23 Item 23 Leitura, discussão Em votação No requerimento 1579-2018 Informações Referentes ao número De pessoas imunizadas Contra a febre amarela Quais postos Estão mobilizados Para o atendimento O número de pessoas Que vieram a óbito E se possível Asegurar Que esta é uma cidade Segura Em termos de controle Da referida doença Autora, vereadora Genil da Lula Bernard Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores Favoráveis Permaneçam como estão E os contrários Se manifestem Encerrada a votação Aprovado Em caminhos Item 24 Item 24 Leitura, discussão Em votação Requerimento 1580-2018 Informações Pela ordem, senhor presidente Só um minuto Está na leitura Informações referentes A construção De equipamentos De saúde Onde estão E qual população Será atendida Autora, vereadora Genil da Lula Bernardes Pela ordem Vai encaminhar Em discussão Para encaminhar Vereador Senhor presidente Em discussão Encerrada a discussão Em votação Para encaminhar Vereador Eu solicito a vossa excelência Votação nominal Nesse requerimento Eletrônica Eu defiro o pedido Do vereador E solicito Solicito aos senhores Só um segundo Por favor Que ela está fazendo O lançamento Sembra 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 Tendo em vista o pedido do vereador Geraldo Selecino, solicito aos senhores que utilizem os terminais eletrônicos para a votação do item 24º. Vereadora Genilda, vota sim. Vereadora Genilda, vota sim. Vereador Eduardo Barreto, vota sim, presidente. Vereador Eduardo Barreto, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. João Darcio, sim. Vereador João Darcio, vota sim. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, vereador Edmilson, vota sim. Vereador Edmilson, vota sim. Vereador Edmilson, vota sim. Tendo em vista que não... Declaro prejudicado porque não há número suficiente. Pela ordem, presidente. E estou como encerrado a presente sessão. Não teve. E as demais convocações? Boa tarde, foi encerrado agora pelo presidente em exercício, vereador Lauri Rocha, essa 18ª sessão extraordinária. E hoje, na 34ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram apenas 11 requerimentos da pauta. Na ordem do dia, não chegaram a ser votados os projetos. Já na 18ª sessão extraordinária, os vereadores deliberaram positivamente dois projetos do Executivo. Um desses projetos dispõe sobre o plano diretor aqui do município e o outro faz alterações na lei de uso e parcelamento de solo aqui da cidade. Além disso, 10 requerimentos também foram aprovados pelos vereadores nessa sessão extraordinária, que acabou também sendo encerrada pelo presidente em exercício em função da falta de quórum quando estava sendo votado esse 11º requerimento no dia de hoje. Um resumo de tudo que foi debatido pelos vereadores, você confere sempre no Jornal da Câmara de amanhã. A gente vai então encerrando essa transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. A gente vai então encerrando essa transmissão ao vivo. A gente vai então encerrando essa transmissão ao vivo. A gente vai então encerrando essa transmissão ao vivo. A gente vai então encerrando essa transmissão ao vivo. A gente vai então encerrando essa transmissão ao vivo.